Oi pessoal, eu sou a Aline Camargo e eu estou aqui para convidar você a conhecer o nosso curso de MBA em Controle Interno, Auditoria e Perícia Contábil. O trabalho desempenhado pelo profissional especialista nessa área é de suma importância para a saúde financeira das empresas, tanto públicas quanto privadas. A Auditoria e a Perícia Contábil são estratégias extremamente úteis para garantir o bom funcionamento de um negócio, pois otimizam a gestão e garantem a solução de possíveis problemas existentes. Sendo assim, podemos considerar que nossos especialistas terão uma carreira promissora no mercado de trabalho. Nossa pós-graduação é voltada para as necessidades atuais do mercado e conta com professores atuantes na área, prontos para preparar você através das aulas 100% presenciais. Seja destaque no mercado de trabalho, se prepare com a gente aqui na Novo Oeste, no MBA em Controle Interno, Auditoria e Perícia Contábil. Legenda Adriana Zanotto